Sim, aí pronto, bicho, a dona Rayana Eita, beleza, né? Oi, com licença Com licença Com licença Ei, senta aí Então chega, tu passa Porque a pirraia é louca Chega, tu passa Eita, que é isso? Tá batendo com o miçó, quer? Não, gata, bode a máscara, viu? Sim, caiu, gata Seus germes, suas bactérias de longe Trazer pra mim não, viu? Fofíssima Eu quero te falar com você Que eu soube que tá um babadinho Uma fofoquinha aí Metendo a língua do meu rabo Você é a prima de Vanessa Não, porque Camila é isso Camila vem aqui Que eu quero não tomar banho Não sei o que Eu vi todo mundo comentando Bicha, eu nunca vim aqui na casa da senhora Pra tá pedindo nada da senhora, não E eu não vivo metendo a língua no rabo Que ninguém aqui não, gata É o que? Que foi que foi essa senhora? Essa historinha Conta essa história direito O que tá aí? A prima de Vanessa Não, bote a máscara Seus cus Ficontaminado Tá batendo em mim Calma, moleque As minhas bolsas É, você quer trazer Seu enferme Essas coisas da rua Pra deixar minha casa? Ah, bom, gata Tu acha que uma bactéria E essa aí vai que tá? Ah, claro Acho que a senhora não fez Tá básica Ai, eu sou o preço Porque eu sou boa e gostosa Ai, tá iludida não, cão Sim Não veio a tapia não E aí eu quero saber Sim Porque eu não fico pedindo nada Tapia não Tapioca bonita Pra comer Que tapia o que? Eu sou viado de tapia não Eu sou viado de falar Deixa eu falar Fale 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 Aí pronto Eu não vivo pedindo nada Ninguém aqui Não vou na porta de ninguém Pra pedir nada E eu quero saber Que eu não devo nada a ela A gente já não se bate Eu e ela já não se bate Gata Problema querida Eu não tenho nada a ver Nem com a senhora Nem com ela Agora ela Vem pra cá Pra tá reparando as coisas É E depois tá com o fuxiquinho Com fofocagem É A coisa quando eu ver Ela no meio da rua Quando ela tiver passando Pra ir comprar o pão Lá pra cinco e meia Eu vou pegar ela E vou botar cara a cara E a senhora Não vai embora Não vai ficar aqui Que já já ela Passa pra comprar o pão Ih, uma gata Problema dela Quem é ela? Que já usou short studio Um rabo surto Caramba, ela Que ela Não vai falar Ninguém é mulher Pronto Agora foi até Quando você chegar Gata Sim, gata Que história é essa? Deixa eu botar o pão Calma Não tô indo na sua casa Pra tá pedindo nada não Ih, ó Qual é o recado Que tu tem comigo, moleque? Primeiro, querida Qual é essa história Que eu fico usando short sujo Que tu passasse ideia Cadastro um short roxo, moleque Ele tá andando aqui sozinho Naquela cor Era teu short Meu não Então pronto Por que tá falando merda aí? Um sujo Tá comendo merda Eu não sou quem Bora ver Bora ver Essa aglomeração Essa aglomeração Entendeu? Porque eu não quero Pegar bactéria não Que todas as duas Tem o cu sujo Nem uma das duas Vai tomar banho Tá bom Essa história já é velha Mas eu faço mais raiva de graça Tu já serou meu rabo Pra dizer que eu não comecei Não precisa ser é não Que a gente Um metro de distância Sem tiver Assim a própria pessoa Eu quero ver que a pessoa Não adianta Só tem que acertar Ô moleque Eu só não vou dar na tua cara aqui Sabe por quê? Não é o distanciamento Tu tá dando O que eu tenho na tua cara aqui Não é? Não vai dar o resto Moleque Bicho Olha Vou arrumar o frango Vou dar na cara Aqui mesmo não Mô Eu já disse Eu não quero Babar de aglomeração aqui não Agora eu não vou dar não Mas quando passa isso Eu vou lhe pegar Vou dar na sua cara Eu vou estar ali Eu vou disputar com você Na dança Gata Que faz tempo Que você tá me devendo Essa disputa Eu quero perder de novo Eu quero Sabe o sanzi Que só ia ficar comigo Eu vou ficar tranquilo Não precisa de sigilo Tento passar Eu vou colher o vidro Nós entramos Sentando pra caralho Quanto a família não tá vindo Se tua filha é de maior Deixa ela fazer o que be quer Se tua filha é de maior Deixa ela fazer o que be quer A jereca quer ter a maior Os mal pra que be quer A jereca é de novo Entendeu? Se tua filha é de maior Deixa ela fazer o que be quer A jereca quer ter a maior Deixa ela fazer o que be quer A jereca quer ter a maior Ela tá por que be quer A jereca é de novo Ela tá por que be A jereca é dela A jereca quer ter ela A jereca é dela A jereca é dela A jerecaa é dela A jereca é dela A jereca é dela A jereca é dela A jereca é dela Já pipeuuas faz tempo Se eu fosse avali A jereca é dela As plantas Tem volta Tá bom Tá linda O Úsia gê-sia É porque essa música Tão muito devagar Eu não tô dando para mostrar O que eu sei fazer não Gigi, bota uma música mais agitada. Todos a mulher nos homens. Feliz aponta! Você tá fazendo uma anarela! Jair, um vídeo O que é que ele quer ficar? A novinha da internet famosinha do Instagram tá cheia de carrosada Não dá uma ideia pura, só que nós não perdemos tempo aí se não manda pra cá Pode me soltar aí, gente Se não tem uma atitude que nós com as amigas dela Se não tem uma atitude que nós com as amigas Se não tem uma atitude que nós com as amigas Gostando da agressividade eu mandando várias tapas Gêmea pra bater na bunda, grita pra apanhar na cara Se não tem um lugar de gozar, joga pra pé pra mim Isso ali, velho Atau Atau Eu sou mesmo, viu Eu sei que eu tô fazendo a minha filha Só um omica Só um omica eu dou Então Eu acho que deu empate, que as duas é germe Germe e bactéria é isso aí A pobre falou desse Olha, amor, é a primeira vez Que eu pegar pro salão de mim de novo Segunda vez que eu pegar pro salão de mim vai ser pau Meu querida, tá se entendendo? Eu não gosto de graça não, tá entendendo? Meu amor, graça mora lá perto de casa Ah Ih, ué, tu tá pra ser que eu tenho medo de tua? Ih, eu tenho medo de tua Ih, eu tenho medo de tua Ué, que frescura é essa? Eu vou pegar esse pé de comigo ninguém pra dar uma pisa nas duas Entendendo? Bora, lavra Some da minha casa todas as duas Bora Mota aí, fica dela Vem, pastor Ai, já manda aí, pô Chucuri Que 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 a menina trouxera ter aqui Dar de nada e se der pouca coisa Dar de nada e se der pouca coisa Dar de nada e se der pouca coisa E aí eu vim aqui, fresco Dona Rihanna, porque eu subi Que a senhora tava falando de mim Que não sei o que, mas tem na língua no meu lado Que que isso tal é essa? Gente, o que 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 foi te dizer que isso? Por que bicha? Ninguém tem o que falar de tu aqui não, mulher De Moca que é isso tu na cesta base E a cesta básica, gata Eu sou preso Porque eu sou gostosa Corages ... Me diga Esti gostado Sim, aí pronto, bicha Dona Raiana Be statisticanti Aí eu vim aqui porque eu soube que ela tava metendo pau em mim Vou dizer a você que você tava metendo o pau em mim Uma história, um disco é um desconto Ela é quem, mulher? A prima de Vanessa, gata, que eu nem me dou com ela Oxi, depois quando eu vou pegar, botar cara a cara as duas Quando eu ver, eu se não vou na porta dela Oxi Sim, mulher, vem cá Vem cá, que história é essa? Que não fosse dizer a outra Aí tem que conversar mais, né? Claro, tá Depois quando eu ver ela no meio da rua Quando ela estiver passando, vai comprar o pão, ela vai se quimear Eu vou pegar ela e vou botar cara a cara E a senhora não vai embora, não vai ficar aqui Que já já ela passou pra comprar o pão Ih, uma, gata! Vamos lembrar dela, quem é ela? Que já já usou short skills, um rodo surdo, caramba, ela Quem é ela? Você tá falando que ninguém é mulher? Pronto, agora foi até por você chegar, gata Que história é essa? Deixa eu botar o pão Calma Que história é essa? O que você tava falando? Peraí Peraí, sim Olha aí Simão, não é fogo, não é fogo, não fia Pare com o seu choque, a senhora não é chucha É o coroa das novinhas DJ Jesus, a sensação de areias É que o coroa posta tudo e com ele não tem pano As nega da CM fica tudo se achando As famosinhas de areias Tudo em um rodão no trono Ela ficou de quatro e o coroa só Tome, 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 tome